a lei da atração. E aqui eu vou trazer uma dica que eu acho bem legal e bem facilzinho de fazer, que você pode fazer através da água que você toma todos os dias, né? Ou se você não toma, você deveria tomar. Que é o seguinte, se conectar com essa atração, né? Com esse movimento, com esse exercício de atrair abundância e prosperidade. Então a água é uma coisa que a gente sempre está em contato, né? Sempre estou ali tomando, né? O meu copinho, o meu golinho de água, a minha garrafinha. Então o que você pode fazer? A cada copo que você enche de água, a cada garrafinha que você vai ali, enche e coloca do seu lado ali, na sua mesa, durante o teu dia, quando você está trabalhando, ou se você vai na academia, ou se você está em casa mesmo, é você mentalizar naquela água a prosperidade. Você mentalizar naquela água a abundância. E toda vez que você tomar um golinho dessa água, você também se conecta.